Está gravando já Olha lá, 25 metros de distância Vai dar um tiro lá com a WR TS, né? TS 22 Chumbo de 1.4 gramas Vai atirar aqui, ó Na latinha de cerveja Errou! Errou nada, olha o buraco aqui, ó Olha só, no meio da latinha No meio da latinha No meio da latinha, cara Vai atirar embaixo? Então vamos lá Vamos ver agora Atira mais embaixo para nós ver o estrago Ó, para ver que tinha só um furo Agora tem dois, ó Atira no pé dela agora É, vai estragar o vidro, não tem que acertar, hein? Aí, está feito o estrago, ó Já era a latinha Vem ver a WR aqui Vem ver aqui E aí, vai ser o estrago